Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos voo pra outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Te vivo Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos voo pra outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Te vivo Tchau